Saia, soldado. Temos uma conversa em particular. Mas agora estou na hora do meu trabalho. Não ouviu o que papai disse? Saia, verme. Eu estou estranhando de veras que queiram fazer uma reunião no recesso do tribunal. Muito me admira, pois agora que estou praticamente vencendo o processo, não tem mais nada o que negociar. Jezebel, não seja gulosa. Ouça o que a Olga tem a dizer. Eu quero 10% da fábrica caso vença o processo. Ah, minha querida, está louca. Ou assina esse documento agora, me passando 10% da fábrica, se vencer o processo. Ou eu vou ao tribunal e digo tudo o que sei. O que sabe? E o que sabe, Olga? Que esse documento de doação é falso. Pois eu não assino. Chantagem. Chantagem maligna. Jezebel. A advogada está esperando lá fora. Ela vai estranhar a demora. Logo, logo, o recesso vai terminar. Banto de aves de rapina. Jezebel, a Olga sabe demais. Assine Jezebel. A Olga ajudou. Merece sua parte. A Olga. Você é maligna. Maligna! Eu só estou seguindo o seu exército, Jezebel. Pavorosa. Pavorosa! Filhinha! Quando ficar rica, vai ajudar o papai, não vai? Se eu não for obrigada a casar com o soldado Peixoto. Dá um abraço bem forte, filho. E eu vim até aqui porque sei que você está preocupado comigo. Entre. Aninha, posso falar com você em particular? Claro. Ah, lá embaixo. Me espere lá. Eu já vou. Diga, Miguel. O recesso está acabando. Eu acho que o pior pode acontecer. É melhor você se precaver. Me precaver? Mas como? Se você perder esse processo, essa casa será interditada. Você terá que devolver suas joias, seus bens. Aninha, eu tenho pressentimentos. Você sabe. Há algo que o Ludovico lhe deu que você tem que salvar. Eu sinto isso. É algo aparentemente sem valor, mas que você não pode deixar nessa casa. Eu não tenho a menor ideia do que seja. Tente se lembrar, Aninha. É importante. Miguel, eu não sei, eu não sei. Só sei que nós temos que voltar ao tribunal. Eu vou declarar a sentença. Como juiz desta comarca, estudei os autos do processo, ouvi as testemunhas circunstanciais, a defesa e a acusação. As testemunhas circunstanciais em peso admitem que o comportamento da jovem viúva nem sempre foi o mais adequado. E não se vê outro motivo para ela ter se casado com um homem tantos anos mais velho que o interesse financeiro. não. Eu não posso dizer o motivo porque eu aceitei o pedido de casamento dele. Eu tinha um bom motivo. Acredite. Acredite, Meritíssimo. Acredite. Meritíssimo. Eu também. Sofri muito. Muito. Pelo meu irmão. Por tudo que ele passou. E ainda sofro. Ah, como eu sofro. O casamento por interesse financeiro moralmente é condenável, não há a menor dúvida. Mas não é crime. Entretanto, considerando que homens de prestígio como o prefeito, o delegado, o banqueiro, amigos ou falecido, declaram ter conhecimento do medo que afligia esse senhor antes do casamento, medo de ver tudo destruído, o sonho de uma vida. E considerando ainda ser esse o único documento assinado por Ludovico Cantimelo, registrado em cartório e considerado autêntico pelo perito, todas as evidências são e de fato a doação foi feita. Que vitória. Que vitória. Que vitória. Dona Ana Francisca Mariano da Silva, Cantimelo, levante-se, por favor. Dona G. Ezebel Cantimelo, levante-se. De agora em diante, todos os bens. A fábrica de chocolate bombom, a casa, a residência em Buenos Aires, o carro, as joias, tudo o que havia nos imóveis, tudo o que fazia parte do inventário, tudo o que o dinheiro comprou com os lucros na fábrica, tudo deverá ser devolvido à Dona G. Ezebel. Estou arrancada. Eu estou arrancada. Entretanto... Entretanto o quê? Entretanto, o filho de Ludovico Cantimelo não poderá ficar no desamparo. Havendo duas possibilidades. Que ele passa a residir com a tia, Dona G. Ezebel... Nunca! Nunca! Eu não abro mão do meu filho! Nunca! Acalme-se, minha senhora. Ainda não terminei. Ou que Dona G. Ezebel forneça uma pensão para o sustento e o estudo do menino. Por um valor ainda a ser avaliado. Uma pensão? A minha equipe terá muito gosto em oferecer a pensão ao subterrâneo. Mas... Eu garanto. Ela garante. A partir deste instante, Dona Ana Francisca, a senhora só poderá retirar daquela casa bens estritamente pessoais, como roupas e objetos íntimos. As joias deverão ser arroladas e ficar em posse de Dona G. Ezebel. Assim como todos os objetos de valor. E aí, eu penso, tio, que a Dona G. Ezebel estava certa, viu? Vai ser muito difícil nós encher a barreira de todo mundo aqui só com o sítio. Não, tanto é quem trabalha fora para ganhar um dinheirinho. Ainda mais agora que eu casei com Dona Mocinha, ela, o Tonico, o Bernard, o Dona Francisco, o Miguel, tudo na nossa casa. Como que nós vamos arranjar comida para essa gente toda? Como? Não, tanto é que nós vamos arranjarmos. Eu penso que eu fiz muito mais em abandonar o trabalho. Eu acho que eu devia ter engolido, mas muito bem do engolido, mesmo que eu tivesse que rasgar as boelas abaixo. A humiação de Dona Giuseppe, porque eu não sou é nada. E nós carece do dinheiro que eu ganhava lá. E eu também, né, tio? Ah, e eu? Agora sem trabalho é que nunca vou arrumar um par de caça pra casar com eu. Se eu pudesse arrumar um emprego? Posso trabalhar. Mas trabalhar em quê? Oh, meu Deus. Desculpa, eu sei que vocês têm boa intenção, mas... Vocês são pequenos, meu Deus. Eu posso contribuir com alguma coisa? Eu tenho minhas economias. Nossa, amiga. Nós não havemos de aceitar o vosso dinheiro, porque o senhor é um homem que vive de banda em banda. E esse dinheiro é pro senhor seguir a sua vida. Só resta eu, que sou dona e proprietária desse salão de beleza. O salão não rende tanto pra encher tantas bocas, mas não rende. Mas ninguém aqui tá pedindo esmola, não, Márcia. Mas onde já cê viu? Largar o emprego, justo agora que a Aninha perdeu tudo! Oh, 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 você, Márcia, oh, oh, você não pensa. Você não tem orgulho, Márcia. Porque eu sei que morte, o Daya e Margarida, vocês fizeram o certo. Porque vocês não têm de ficar assim, do lado de tanta mardade, de tanta injustiça. Fizeram o certo. E agora nós vamos economizar. Agora nós não vamos comer tanta carne. Come manioca. Deixa o leite pro mais novo. Mas vamos continuar de cabeça erguida. Eu agradeço de todo o coração. Porque o que vocês fizeram foi uma prova de amor. Estava triste por ter perdido tudo. Estava sem rumo. Mas agora, agora eu sei que o amor de vocês, o amor da minha família, é o vento que me guia. Eu vou caçar uns ovos pra fazer comida. Eu queria falar com a Aninha. Quem? Aquele homem que dona Carmen diz que tem os olhos de lagarto. Quer falar com você. Sebastião. O que quer? Aninha, eu vim pra lhe dizer. Que eu nunca esqueci de você. O quê? E você sempre achou que eu só estava interessado em seu dinheiro, não é? Pois bem, Aninha. Eu fiz um acordo com a Jezebel antes do julgamento. Eu tenho direito a boa parte da fábrica. Está tudo no papel. Você pode voltar a ser rica. Você aceita se casar comigo? A Olga e o Sebastião. É, Sansão. Agora eu estou sabendo que o Sebastião também ficou com um pedacinho da fábrica de chocolate. Olha, Sansão. Nada disso está me enxerando bem. Nada disso. O que a Olga poderia ter feito de errado? A Olga está me enxerando, Sansão. Ou não é? Mas a Ana Francisca pegou as roupas da Márcia? Ela disse que o vestido dela é todo chicoso para o que ela vai fazer. Vai fazer o quê, Cristodio Benedetto? Ah, seu Margarida, ela fez mistério. Mas que mistério? Bem que a minha vaquinha estrela, e ela falou que a Aninha não está no juízo perfeito. Mas, Timote, o vaca fala alguma coisa, Timote. Fala alguma coisa. É só você falar com você, porque você é um jumento. Que tal estou? Ana, você continua linda, mas por quê? Que mal há em continuar usando seus vestidos. Não, não, mocinha. Eu não tenho mais tempo para vaidades. Aninha, você fala para nós que nós já estamos com os miolos todos fervendo de tanta curiosidade. O que a corceia vai fazer, Aninha? Eu vou montar uma nova fábrica de chocolate. O quê? Eu vou fazer as receitas secretas do livro que estava na caixinha. As receitas de chocolate com pimenta. E eu sei que vai dar certo. Ai, eu estou disposta, tio. Estou disposta a trabalhar, mas trabalhar muito. Porque essas receitas, elas sim, eram um sonho do meninão. Mas, Aninha, para fazer isso, nós temos que ter dinheiro. Mas muito do dinheiro, Timote. Ah, mas eu posso começar na cozinha do sítio. E temos o carro para usar para vender. Mas nós temos que comprar muito tacho, muita panela, muita forma. Mas nós temos que comprar também o chocolate para nós poder raspar e depois derreter, né? É, papel bonito, né? Para embrujar tudo. Fitas e caixinhas. Aninha, você não tem nem para começar. Olha, eu posso dar todo o dinheiro que eu tenho, mas é pouco. Não vai dar nem para a panela. Mas então... Não, mas ouçam todos. Eu não vou desistir, não vou. Porque o meninão me deixou essa caixinha para me salvar no momento de necessidade. E eu sei que essas receitas são diferentes. São especiais. Eu sei que vai dar certo. Eu tenho que montar uma nova fábrica. Eu não vou começar aos poucos. Mas eu sei que eu vou vencer. Ana Francisca, você não tem nem como começar. Eu sei que eu vou fazer. Eu sei que... Eu sei que você pode dar certo. Eu sei que você tem que ir para a panela. Eu sei que vai me levar a panela. É isso aí? Eu sei que eu vou fazer. Eu sei que ele vai se dar certo. Tá aqui a joia que o seu prefeito me deu. Todo mundo diz que eu errei, né? Mas agora eu vou provar que eu tava certa. Eu vou pegar essas joias que eu ganhei do seu prefeito e eu vou vender. Ai, meu aninha, há de fabricar os bombons. Ora, 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 que visita inesperada. É, nós viemos cumprimentá-la agora que se apossou da fábrica de chocolates, desta casa e de todos os bens da viúvinha. Com exceção da parte que coube a minha filha Olga. E do meu sobrinho Sebastião, meu sobrinho adorado. Mas a parte principal ficou com você, não é, Jezebel? Hum, sim. A parte principal, sim, ficou comigo e nada poderá ser feito, nenhuma decisão poderá ser tomada sem a minha autorização. Permitir que a Olga e o Sebastião fizessem parte da diretoria, fizessem algumas retiradas, porém, quem manda na fábrica sou eu. Estou muito feliz. Nós estamos felizes. Muito felizes. E estão felizes por quê? Hora, Jezebel. Hora, Jezebel. É... Bom, nós sempre planejamos tudo juntos, não é? E eu tenho certeza que você vai contribuir para a minha campanha eleitoral. Hora, tem mesmo certeza, senhor prefeito. Não, mas é claro, claro, claro que sim. Jezebel, nós quase nos casamos. Nós só não nos casamos por uma fatalidade do destino. E eu conto também com sua boa vontade para retirar o depósito de lixo do lado dos meus terrenos. E creio também que vai voltar a depositar no meu banco. Com licença, dona Jezebel. Devo servir um café para as visitas? Não, Inácia. Não é necessário gastar pó de café com estes senhores. Porque... Porque estes senhores já estão de saída. Sai daqui agora. Pensam que eu esqueci? Quando eu estava na Rua da Amargura. Todos... Me deram as costas. E aí? Eu estou em péssima situação. Os senhores têm que me ajudar a sair dessa situação. O rio que me encontro neste momento. Até que eu consiga colocar as mãos na vaga de chocolates. Eu preciso da ajuda dos senhores. Senhor Conde, que tal o emprego aqui no seu banco? Para você me dar um desfalque? Sim, prefeito. E que tal um cargo na prefeita? Minha mulher me mata. Senhor delegado... Você não tem a menor focação para carcereira, Jezebel. E senhores, nós dissemos um por todos e todos por um. Eu acho que você ainda não percebeu, Jezebel, que você é carta fora do baralho. Não me ajudaram quando eu precisei. Pois agora eu vou me vingar. Oh, Jezebel. Mas e o nosso velho lema? Um por todos e todos por um. Pois agora será um por um. Se pensam... Que me ajudaram no tribunal. E que por isso... Irão tirar alguma vantagem. Saibam, senhores, que agora... É que vou sapatear em cima de cada um. Portanto... Fora! Jezebel, o nosso velho relacionamento, confesse... Você ainda sente alguma coisa por mim, não é? Oh, eu sinto sim, senhor prefeito. Eu sinto raiva por todas as faturas que me mandou. Eu sinto raiva porque até o vestido de noiva o senhor cobrou. Pois saibam, não vão tirar nenhuma vantagem sobre mim. Nunca! Fora! Fora daqui! Fora! Fora daqui! Nada de louco! Fora! E agora? Agora? Será beija, eu! Agora? Será beija, eu? Para você ter feito o que vai acontecer? E agora? Agora? E agora, senhora, Margarida? O que vai acontecer? E agora, senhora? Eu abraço a senhora? E agora? E agora? Senhora? O que vai acontecer? Agora, dona mocinha? Eu abraço a senhora? Ai, eu não sei... Ai! É meu pai! Miguel! Acorda, Miguel! Acorda que estão matando o tio Margarido! Vem, Miguel! Vem! Toma ali! Tio Margarido, vem! Vem! Mas olha aqui, dona Mocinha, o que você fez com ele? Eu não fiz nada, ele só me abraçou e começou a gritar! Será que... Ela também é homem? Não se atreva a falar uma coisa dessas! É desgramado, rapaz, não fala, vai que eu te mato! Calma, seu Margarido, eu só pensei no meu exemplo. Ô tio, mas então o que foi que aconteceu? Eu não sei! Eu fui abraçado, dona Mocinha, me deu uma dor tão forte, me deu uma dor tão forte, que eu não consigo me mexer! Seu Margarido, só fazer uma... Isso é causa de espinhela caída! Ai, minha nozé! Mas parece que eu dei uma faca, dei uma faca nas minhas costas! O que que eu faço? Justo, justo na primeira noite que a velha de dormir com dona Mocinha! Ai, seu Margarido é o destino, seu Margarido! Olha que, Margarido, você não fica pensando nessas coisas de primeira noite, primeira noite! Você ainda tem muito tempo! Você sabe, né? Você sabe! Agora, se você tá entremado, fica aí descansando! Pronto! E amanhã chamamos o médico! Amanhã, amanhã eu vou dormir! Eu fico aqui cuidando do senhor! Eu coloco um colchãozinho aqui do lado, durmo aqui! Olha assim que eu vou fazer um chá pra carmar as dor! Meu Deus, meu Deus! Que vida, que vida! Que vida! Vinha pertinho da lozinha! Eu tô no mood for love Simples porque você é perto de mim Fale, mas quando eu tô... Mas, Margarida, fala! Como que ele passou a noite? Até que passou bem, mas não consegue se mexer, não é? Coitadinho, tá mesmo entrevado! Há de ser um mau jeito, só a velha de passar mesmo com o tempo! Pobre do meu pai! É, o importante é chamarmos o médico! Eu vou sair com o Miguel pra comprar as panelas, encomendar o chocolate... Ai, Marcia! Eu nunca vou esquecer o que fez por mim! Nunca! Mas eu já esqueci! E no caminho deixamos a Marcia para falar com o pessoal do salão de beleza! Mas nem me fala! Isso sim, isso que é de ser um sofrimento! É! E vamos chamar o médico e depois fazer as compras! Vamos, Miguel! Espere, Aninha! Você vai sair levando dinheiro com o Miguel? Claro! Nós precisamos comprar o material! Mas você não pode! Por quê? Porque eu já peguei o Miguel te roubando! Aninha! Aninha! Ele é ladrão! Come Lila Então, vamos lá! Now, vamos lá! Agora! Olha lá! Levante! Claro! Então...